anteriormente em Gears... Você me matou! Jack, pulsação! Série, não sei! Não sei! Vem, vem! Para ninguém! Vem! Vem, sai, sai! Vem! 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 Sai! Sai! E o que é isso? Não é nada. Não é nada! Não é nada! Não! Não é nada! Não posso! Não posso! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Algumas semanas depois... VESGAR Bem-vindos a Vesgar, lá do Programa Espacial Secreto da União das Repúblicas Independentes. Nunca tinha visitado um território URI. Ainda não visitou. Vesgar era independente. A URI teve o prazer de ocupar... Me perdoem, de libertar essa terra gloriosa. Ok. Lembram que eu disse que só uns nômades putos vivem aqui agora? Esse é Garon Paddock, o mais nômade e mais puto de todos. Esse aí é o seu contato na URI? Detesto duas coisas, Bert. A CGO e Pirralhos. E você trouxe as duas. Detesto duas coisas, velhotes e desertos. E olha só, aqui estamos. O Tuchê. Eu gostei dela. Me sigam. Muito bem, o Programa Espacial da URI foi muito além do que a CGO revelou ao público. Em algum lugar aqui no Cosmodomo tem um foguete cheio de satélites, martelo da Aurora operacionais. Acho que dá pra reativar o sistema inteiro e começar a atacar o suarme onde eles vivem. Se a URI tinha satélites durante as Guerras do Pêndulo, por que não usaram? Os políticos queriam o armistício. Lançar os satélites teria provocado mais um século de guerra. Mesmo assim, alguns militares nossos tentaram. É, eu diria que gerou uma pequena guerra civil. Então essa é a estrutura do Cosmodomo. Cadê os satélites? Veja no hangar de foguetes. Aqui. E as tempestades são fortes demais pra voar no deserto. E é aí que entra o seu bote. Pergunta. A gente sabe se os satélites ainda funcionam? Ou até se eles ainda são compatíveis? Respondo. Não sabemos. E é aí que vocês dois entram. A menos que sejam covardes. Ou burros. Ou fracos. Cara, quem é esse maluco? Um amigo. Pode acreditar. Por enquanto estudem a disposição do lugar. Tenho uma boa chance de estar soterrado por areia. Ah, e falem comigo antes de irem embora. Mano, que mudança, hein? De deserto de gelo pra deserto... Né? Dos infernos. Literalmente. Tipo, deserto invernal pra deserto infernal. Nota uma parte que ninguém garante que isso vai funcionar. Novo local desencontrado. Aeroporto abandonado. Tem que dar. Nossa, tem mapa nesse lugar? Putz, olha só. Nossa, é grande. Olha o caminho aqui. Nossa, vai ser muito grande essa parte. Nossa, é exatamente como você viu naquela máquina. Não foi o que eu vi. Foi... o que eu senti. Eles têm uma rainha agora. Eles não vão parar. Olha, é eu que acordei ela. Então eu preciso impedi-la. É, mas você não tá sozinha. Vem. Vamos ver o bad. Vem. Vamos ver o bad. Tem muita coisa mesmo. Peraí, é por ela que a gente tem que ir. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Oh, coletável. Ah não, meu Deus. É um livro. Olha isso. É um livro mesmo. Uma página de um livro. Império condenado por Logan Hobbs. Capítulo 9. Desastre anunciado. Seria insensato de nossa parte nos satisfazermos com a explicação comum. Ou seja, que os objetivos estratégicos da URI em Vazgar se limitam a acessar as terras fronteiriças da CGO por Keshkur. Na verdade, seria conveniente para as lideranças militares da CGO considerar as ramificações a longo prazo da ocupação da URI do território de Vazgar. Historicamente, Vazgar tem sido uma nação de grande riqueza e inovação cultural. Embora carente de reservas naturais de emoção, seu povo compensou a situação por meio de ampla exportação de sua cultura. Isso atraiu terceirizados, muitos deles dispostos a deixar a produção nas mãos dos artesãos, inventores e engenheiros de renome mundial de Vazgar. E onde essa nação investiu a maior parte da sua fortuna? Direto em sua própria infraestrutura e no desenvolvimento tecnológico. O perigo aqui é que a URI vai procurar redirecionar as fábricas e o conhecimento de Vazgar para seus próprios interesses. E fará isso bem debaixo de nossas narizes. Como acadêmico e estudioso de história, infelizmente eu posso garantir. Tá, meu Deus. Eu tava curtindo pra caramba lá o cenário de gelo, aí agora vem um cenário de deserto. Na primeira dos jogos eu nunca fui muito fã nas fases de deserto. Sempre são meio chatinhos assim, meio monótonos. Ai, aqui é o caminho certo, droga. Pega esse módulo na mesa. Já tá na hora de um aprimoramento pro Jack. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu terminar de explorar então esse lado. Olha só, esse módulo não vai se instalar sozinho. Só pra avisar. Uh, três componentes. Mais um coletável. Eu diria que a gente não tem todo o tempo do mundo pra isso. Ultraconfidencial. Apenas você, a gente 9. Nossos aliados pretendem se submeter a atrativas de paz com a CGO. Nós da Goraznaya, não. A pasta que você recebeu contém os meios para encerrar decisamente a guerra com a CGO. Você deve entregá-los ao maior Paduque. Você tem autorização para liquidar qualquer um que tente lhe impedir. Fim da mensagem. Paduque. Paduque aquele cara ali, mano. Como assim? Tá, então aqui é isso mesmo. Vamos ter que instalar mais um negócio aqui do Jack. Vamos ver o que que vai melhorar. Parece uma agulha. Nova habilidade encontrada. Sequestrar. Jack assume o controle de um inimigo temporariamente no cooperativo. Apenas o jogador de Jack pode equipar e aprimorar Jack. Tá, a gente já sabe. Mas isso daqui é interessante. Vai ser tipo um aliado a mais. Que que você... Quais são os upgrades? Dura 30% mais de tempo. Aplique sim ao inimigo quando controlado. Sequestro. Recarrega mais rápido após uso. Caraca, mano. Tem umas habilidades tudo boa. E só tem mais um suporte aqui do Jack. Pra gente melhorar. Pera aí. Ah tá. Esse bloqueado aqui. Achei que ia ter tipo dois... Dois robôs talvez. Mas não. Que loucura. Opa, componente. Dei um pacotinho pro Patrick. Um TV e uns glitches. Hum. Intrigante. Pode ser desastroso, mas é... Intrigante. Valeu. Aliás, o modo como você descreveu a máquina do Niles me deu uma ideia. Eu chamo de sequestro. Faz um teste. Vai lá. Mentira, mano. Sequestro é um teste grande. Mostra-se o poder pra eles, Jack. Vai, Jack. Vai. Você descobriu como controlar a colmeia? É isso? Ah, não. O Jack só eletrocuta os cérebros deles. É cruel e não dura muito tempo. Mas funciona. Contra qual sombra a gente pode usar então? Bom, os nossos dados de cobaias são limitados, claro. Mas... Quer saber? Vai com tudo. Vê o que acontece. Ah, mais uma coisa. Dá uma passada pra ver o Paddock antes de ir. Ele tá lá na frente. Agora a gente pode falar com o Paddock. Outra coisa, Paddock. Depois que esse martelo estiver lá em cima, tenho que saber se eu posso contar com você. Não se preocupa com isso. Dessa vez, vai dar tudo certo. O que aconteceu com a Liz e o comboio não foi culpa sua. Valeu por dizer isso. Mas fui eu que apertei o botão. Tinha um mau pressentimento. Eu não queria apertar, mas apertei. É. A culpa é minha. Por falar nisso... Tudo. Você viu o JD por aí? Sempre tento não fazer isso, moleque. Nossa. Mano, o que aconteceu com o JD, mano? Ele mudou pra caramba. O sotaque definitivo de Paddock? É de Goraznaya. Ah, e daí? E eles tinham até uma reputação antigamente. Tortura, crimes de guerra. Não esquece. De onde eu tenho, a CGO tinha a mesma reputação. Vamos ver se eles colocaram o sotaque. Vem cá vir. Uma semana atrás, a gente tava se virando bem contra esses tais de Swarm. Aí, tudo mudou. Eles ficaram mais inteligentes. De repente, eles estavam com armadura e começaram a fazer essas. Leva um. Leva um, se quiser. Se quiser. O que quiser que faz? Se quiser. Exato. E é por isso que a gente deixou o Baird vir. A gente ajuda com o lançamento do foguete e vocês nos ajudam a recuperar o nosso território. Olha, aliás, o nosso fornecimento de água foi cortado. A gente tá tentando recuperar, mas o seu Swarm dificultou pra não dizer mais. A nossa prioridade é colocar o martelo lá em cima, mas se a gente ajudar, do que precisa? A nossa torre de água vai estar no caminho. Faz tempo que eu não tenho notícias das pessoas de lá. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Dá uma olhada, se puder. Beleza. Novo local encontrado, torre de água. De pergunta. Vocês estão prontas mesmo pra isso, Crenças? Porque o bote já tá pronto na pista e o deserto os aguarda. Nossa, deu um dano. Vá para a pista. Tá, a gente já tá com a munição cheia aqui de garra. Ó, um componente aqui. Munição. Nossa Senhora! Só queria uma outra pistola. Deixa eu ver o que tem mais por aqui. Mais munição. Coletável. Crenças dos nômades. Trazido do Tirosiano. As crenças dos nômades. Primeiro. Alianças anteriores não serão discutidas. Segundo. Pertences serão compartilhadas entre todos. Abasteça-se conforme suas necessidades. Terceiro. Um único critério será usado para seu julgamento. Você contribui. Escrito em uma letra obviamente diferente. Nossa, bem diferente mesmo. Quarto. Você não cagará perto das camas. Escrito em outra letra obviamente diferente. Quinto. Você não, Dudu. O que que tá acontecendo? Ai, os cara tão... Nossa, mano. O que que aconteceu aí? A arma de torque eu não quero não. Foi mal, Jack. Mas eu fiz você ir, mas não vou pegar não. Eu só queria uma BOTOC, mano. Eu acho que o jogo não vai me dar uma... Uma Magno, não. 5. Ó, a gente pode colocar até esse daqui se quiser. Que a recarga mais rápida. Aplica Steam. É, esses dois aqui se dá um combo, né? E um você recarrega mais rápido e o outro dura mais tempo. Então tipo... Sucesso. Mas eu acho... Só falta isso aqui, né? Vamos terminar de melhorar essa camuflagem. Tá, vamos embora então. Não vai ter outra arma, né? Só vai ter essa pistola aqui. Que ela é tipo uma mini-metralhadora. Ela é roubadinha, se for pensar. Treine nas terras mortas quando está para o ACS. Me avisa se precisar de alguns conselhos sobre o deserto. Só um de nós cresceu na cidade e não fui eu. Acho que eu dou conta. Beleza. Ah, deixa eu ver essa arma aqui. Nossa, ela tem um recoil absurdo. Bert, estamos esperando visita? Não, não estamos. Bom, coisa boa ou não é? Ah, quer ver que eu já tá de? Ah lá, ele. E o FICE. Eu não acredito nisso. Espero que não tenha ouvido impedir. Bom, na verdade. Porque não vão conseguir. Kate. Você podia ouvir um pouco pra variar. Kate. Eu tô ouvindo. É bom. Nem se incomode. Eu cansei. Tá bom. Porque eu só vim ajudar. Se você quiser. Como é que é? O quê? O meu pai falou sobre o Monte Kadar. O que descobriu. E... Eu sei que não confia em mim. Depois do que aconteceu. Do que eu fiz. E eu não te culpo. Então a Jin concorda com você tá aqui. A Jin... Não sabe. Ah, jura. E deixa eu adivinhar. Ele veio ajudar também? É. Acontece que o FAS não é tão ruim. Não. Na verdade, você só... Só se acostumou comigo. Quem são esses aí? Amigos. Vão ajudar a gente. Ah, é? Não gostei deles. Novidade. Sim. Se você quer eles aqui, então tá. Mas eu lido com você. Não com eles. Você tá de acordo? Como eu disse. Só vim ajudar. Bird. Vamos lá, então. Vamos entrar no Raven e achar uns satélites. Sem Raven. As tempestades lá fora matam vocês. Então vamos como? Vamos andando? Aí, cara. Se quiser andar, fica à vontade. Mas a gente tem outros planos. Ah... Não vai me dizer que é aquele bote. Vai caber todo mundo no bote? Mas toda ajuda é bem-vinda, né? Assim, cara. Antes de irmos, tenho que resolver uma coisa. Das grandes. Claro. À vontade. Você mentiu pra mim. E quando se machucou, você afastou da gente. Tipo... Como se a gente nem se conhecesse. Olha, eu ando meio estranho, Del. Eu sei disso. E qual tá aí hoje? O amigo. Só pra constar, tentei convencê-lo a deixar o JD do mal tomar conta. Mas tem alguma coisa em vocês dois que desperta o melhor dele. Eu cubro a pilota. Nossa. Quanta gente. Tá legal. Eu sei o motivo da gente estar aqui. Mas pra onde a gente vai? É, eu também não sei não. Um avalhador dos planetes. Ao leste. E só pra lembrar, os nomads precisam de ajuda também. Então vamos nessa. Espera aí cara. Você não pode só dizer, vamos lá. E fazer os últimos meses desaparecerem. Mel. Vamos. Ah, tudo bem. Deixa ele falar. Não, 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 não. Olha só. Isso não é justo. Você tá sendo todo sensato e eu quero ficar puto. Então fica puto. Não tô aqui pra provar nada. Só me ajudar. Assim como eu. E parece que a decência dele tá passando pra mim. Ele vem aqui e só quer arranjar treta. Calma lá. Vamos olhar o mapa. É, vai demorar até a gente chegar em algum canto, né? A gente vai ter que ir longe vai caramba. Mas tem a torre de água aqui que os caras pediram pra gente passar, né? Que é esse negócio? Não. Ué. Não tá aqui. Mas a gente tem que ir lá. Delta. O Pedro que me avisou de um lance é bem importante. Quando o comandante da base da URI achou que ia perder para os efeitos, infectou os computadores militares com um vírus de setor de inicialização. Ou seja, a maioria dos aparelhos que encontramos aqui já tá obsoleta há décadas. É, o Jack deve conseguir passar a marra pelos malware restantes e reiniciar as máquinas. Ele só precisa de acesso. Ok, Bet. Entendido. O que é o Pedro que disse que vieram fazer? Estão tentando reativar o abastecimento de água. Arraram mesmo. Com sorte. Vamo entrar lá e acabar com eles. Nossa, a arma é muito estranha. Olha que devagar. Tá, não curti essa arma não. Cuidado com a cabeça e snipers no alto. Merda, eles tão bem tocados lá em cima. Minha torre tá limpa. Será que algum nômade conseguiu sair dessa? Não, mas... Não, mas o aluno tem a mais de um aluno. Por que que ele não está indo? Não, mas o aluno tem uma aluna... Não, mas o aluno tem uma aluna. O aluno tem um aluno. A bomba está onde pode! Olha a minha altura! Tá legal, já chega. Vamos tirar ela aqui. Vamos, vamos! O que é isso? Vamos deixar para lá. Ela parece meio doida, mas... Deixar para lá. Tá legal, mostra a cara. Não tem ninguém aqui. Ah, que bonitinho. Então foi assim que você sobreviveu. Na mira! Kogekoe! Pucropos indortiniopsa fascist! O que ela falou, meu Deus? Não está parecendo agradecimento, não. É, não. É, não. Peguem tudo o que for útil. Vamos dar um forte. Vamos roubar o... Caderno dela, né? Esboço de nômade, trazido do tirosiano. Eles são ao mesmo tempo completamente iguais e diferentes dos grubes. Eles se coordenam quase sem dizer nada. Será que comem ou bebem? Prosperam com tanta facilidade no deserto? Eles tentam nos capturar vivos. Meio extinto diz que é preferível a morte. Que isso? Foi... Tá, terminamos aqui. Ah, os longshots, né? Vamos pegar. Melhor longshot do que nada. Vambora, vambora. Pedic, acabamos de salvar uma das suas engenheiras na torre de água. Ela... Deu trabalho. Ah, ela. Então ela sobreviveu. Que... Maravilha. Bem, ainda precisamos de ajuda. Verifiquem a casa de bombas e as velhas docas que estamos perfurando em busca de água subterrânea lá. Certo. Se dá tempo, vamos dar uma olhada. Delta, desligo. Casa de bombas, onde que é isso? Encontrar aquela engenheira foi como reviver toda a tragédia de Vergara em 5 minutos. Nem me fala, mas olha, ela lembra a minha mãe. Você ter virado essa coisa que você é agora faz todo sentido. Aí, caminhões de comboio perto daquela ruína. Aí, parece que tem alguém lá. A gente para? Tá, vamos ver o que aconteceu com esses caminhões. Não entendi. Cadê todo mundo? Ah, isso não é bom. Não entendi. Você está bem. Você está bem? Isso é o Carnier. Não entendi. Existe aqui. Ok, eu vou considerar que estão com problemas aqui. Vamos, Delta. Vamos entrar. Nu, senhor. Você está com problemas? Eu estou gostando disso. Nossa, olha esse lugar Granada incendiária Missão secundária Catadores Falando nisso, deixa eu ver Encanamentos é um Catadores é outro Pronto, aqui vai ter um daqueles Grandes lá Realmente, o gelo lá Eu achei que foi mais interessante Por ele estar no meio do nada Não tem ninguém Aqui está cheio de gente Que porra está acontecendo? Por que não atacam? Venha, vamos entrar Abra a porta das suínas da cidade Jack, arruma-se Ah, óbvio que a gente vai ter que Sobreviver aqui agora Ah, claro É óbvio que é uma armadilha Mostrem do que são capazes Deve ter sido assim que eles atacaram os novas Atraem, acabe com eles Comprei um minuto Que legal Acesse colocada da superação É o que a gente esperava Morri Nossa, mano Que bichos malditos Tem tanta gente E os caras não fazem nada Oh, mano Oh, meu Deus. Finalmente. Puta, alguém mais quer fazer um soninho aí? Mais tarde. Vamos entrar e ver o que achamos. Cunha na cidade da cidade. Busque suprimentos. Parece o centro de comunicações dos nômades. Que bom que recuperamos ele. Talvez não ligue de emprestar uns suprimentos. Nossa, só tem Snoob, mano. Cadê os Botox? Olha o coletável. O que é isso? Circuito LC da URI A1. Uma placa de circuito LC da URI. Esta peça é utilizada para amplificar sinais de rádio. Bert, acabei de encontrar uma coisa. Parece tecnologia de rádio antiga da URI. Você quer? Não. Fica com você. Encontra mais dois desses para melhorar o sequestro do Jack. Olha mais dois. O que é feito, mas sabe como é. Estamos meio sem tempo. Ah, beleza. Vamos ficar a tempo. Não tem mais nada aqui. É melhor continuar. Sim. Delta, de volta ao bote. Não tem mais nada. Até parece que não tem mais nada. Tá, completamos então mais um lugar. Vamos ver qual vai ser o nosso próximo objetivo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL